Olha aqui a Guarda Civil Municipal, última notícia do Cidade Alerta Bahia, acaba de prender um homem com mandado de prisão em aberto na frente do elevador Lacerda. Lembra que nós noticiamos mais cedo? Pessoas assaltadas dentro da cabine do elevador Lacerda. E olha aí, a Guarda Municipal, parabéns aí, nota mil, nota milhão, aí para o trabalho da Guarda Municipal que encontrou um sujeito com mandado de prisão em aberto. Amanhã tem mais Cidade Alerta Bahia, sexta-feira, Dia Internacional do...